...públicos para cada habitante no período de um ano, é considerado uma situação de escassez. No Estado de São Paulo, as médias são superiores a 2.700 metros públicos por habitante. No Estado de São Paulo, os férias de regiões, a média é 2.700 metros públicos por habitante por ano. Na região da Bacil, Irascaba, Capivari e Jundiaí, BCJ, em que nós nos inserimos, essa média é, no período mais seco, chegar a 408 metros públicos por habitante. Então, se abaixo de 1.500 metros públicos por habitante, já é considerado escassez. Vocês imaginam o que significa a gente ter uma região que concentra grande parte da população do Estado de São Paulo, uma região industrializada, uma região de grandes demandas públicas por água, tanto pela atividade econômica, quanto pela densidade populacional, a gente ter menos de um terço do mínimo necessário, do mínimo estabelecido. Portanto, uma situação de escassez hídrica. Que só não é pior do que a situação de escassez hídrica da região metropolitana de São Paulo, da capital. Que essa situação chegue a 208 metros públicos por habitante de ano, ou seja, na escassez hídrica de deserto. Então, as escassez hídrica, tanto na RMC, quanto na região metropolitana de São Paulo, são comparáveis à quantidade de água superficial encontrada nos desertos do mundo. Então, para vocês terem uma ideia, não há como eu falar de sustentabilidade do meio ambiente em Campinas, sem começar pelo tema da água. E o tema da água está num ano particularmente importante, em que toda a região, e o vereador Rossini, o vereador André, tem participado dessa discussão, está nesse momento discutindo a renovação da alborga do sistema cantareiro. O sistema cantareiro é um sistema de represas, de engenharia, construído há já algum tempo, há várias décadas atrás, e que faz com que seja possível hoje suprir de água a região metropolitana de São Paulo, com toda essa escassez que eu relatei aqui. E o sistema cantareiro, ele tem a cada 10 anos a necessidade de se rediscutir a quantidade de água que fica na bacia do PCJ e aquela que deve ser transposta para a bacia do Alto Tietê, para abastecer a capital de São Paulo e toda a região metropolitana de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, no sistema da alborga atual em vigor, a região do PCJ fica com 5 metros cúbicos por segundo e repassa mais de 30 metros cúbicos por segundo para a região metropolitana de São Paulo. Mais precisamente, 33 metros cúbicos por segundo para a região metropolitana de São Paulo. Então, o fator água é um fator que já é limitante ao desenvolvimento da nossa região. E eu fico feliz em ver um crescente envolvimento dos prefeitos, um nível de consciência crescente sobre esse aspecto. Não há que se falar em crescimento econômico, em desenvolvimento, antes de solucionarmos ou de avançarmos na discussão em relação à redução de perdas de água. E nisso, há que se dizer que a Sanasa é um exemplo, com uma perda abaixo de 20%. É uma das poucas companhias do país que tem uma perda abaixo de 20%. A Sabesco de São Paulo tem uma perda de 23% na rede de abastecimento. A Sanasa tem 19%. Os valores de países desenvolvidos é da ordem de 12% de perda. 12% de perda são valores de países desenvolvidos, Embora possa ser menor em alguns países, como o Japão, as perdas chegam no mínimo a 8% de perda. O fato é que 19% é um passo bastante acima da média do que existe no país, no próprio estado de São Paulo. Isso a gente tem que parabenizar a Sanasa por esse trabalho. A média no Brasil, lembra corretamente o vereador André Monsuri, chega a 38%, 40% de perda. É uma coisa impensável, né? Você captar água no ambiente, gastar, transpor essa água, estações elevatórias, pompear, tratar essa água e perder 38% da água do sistema. Quer dizer, é uma coisa impensável. Não é possível, a gente tem que avançar rapidamente no sentido de reduções dessas perdas, substituição das redes antigas de água, enfim, tudo isso é uma pauta muito importante. Por isso eu comecei minha apresentação com o sistema Cantareira. Está ali um esqueminha que mostra as represas do sistema Cantareira. Todas elas estão interligadas por canais subterrâneos. Existe o bombeamento para superar, para chegar na estação de águas varas lá em cima, onde ela é tratada e distribuída para a região metropolitana de São Paulo. 5 metros por segundo apenas ficam na nossa região. A outorga do sistema Cantareira será definida em março de 2014, por mais 10 anos. Então, o que se decidir em março de 2014 vai condicionar o desenvolvimento da cidade até 2024. Então, é um momento decisivo para a gente realmente dialogar. O Comitê de Bacia PCJ, o Consórcio PCJ, o Prefeito Jonas, com a sua liderança, tem desempenhado um papel muito grande, junto com o Arlid Lago, que é o presidente da Senada, nas tratativas junto à Agência Nacional de Arco, ao Governo do Estado, para que a gente... Qual é o pleito da região? O pleito da região é aumentar a retenção de água na bacia de pelo menos 5 metros cúbicos por segundo para 15 metros cúbicos por segundo. A bacia do PCJ solicita que nós tenhamos, na próxima década, mais 10 metros cúbicos por segundo para poder não haver a escassez de água como fator limitante do crescimento econômico e do desenvolvimento das atividades humanas nessa região. Então, esse é um aspecto que eu sempre inicio com ele. Passo à próxima. Passado à questão do sistema cantareira, que eu destaco que, pela primeira vez, Campinas está tendo atuação ativa, tanto no Comitê, no Consórcio. Infelizmente, Campinas se ausentou dessa discussão por muitos anos. Por muitos anos se ausentou dessa discussão e agora está se retomando essa participação bastante intensa com o prefeito conhecendo em detalhes a questão do sistema cantareira e esse desafio da renovação da UAR. O segundo ponto que eu queria destacar é que o meio ambiente não deve ser uma política setorial. Nas situações em que o meio ambiente é colocado como uma política a mais, sem ter mérito a nenhuma outra, política setorial de esporte, de cultura, enfim, cultura também não é uma política, não deve ser uma política setorial. São políticas públicas que têm interface com várias áreas que devem ser tratadas por uma gestão de visão moderna, ou por uma gestão do prefeito Jornal de Vete, com transversalidade. E se deu isso na elaboração do planejamento dessa gestão. O atual, não atual, o atual se insere agora em 2013. O EPA, o Plano Plurianual, elaborado, que será a norma, a regra, a diretriz para que a gente aplique os recursos públicos, de 2000, no período de 2014 a 2017, foi feito com base nos 12 eixos do programa Cidades Sustentáveis, que foi um compromisso do prefeito Jonas Donizete, assumido por ocasião da campanha eleitoral. Os 12 eixos do Cidades Sustentáveis estão colocados ali na tela, para vocês verem, eu não vou falar dos 12 aqui, mas eles contemplam 100 indicadores básicos. Então, o desafio de incorporar de forma transversal a variável ambiental na atuação das diversas pastas, ela se deu no planejamento plurianual, que foi feito e foi bem sucedido. E hoje, Campinas tem, dentro do programa Cidades Sustentáveis, que é um programa realizado por importantes instituições do país, com participação do setor privado, vários bancos, empresas, e coordenado pelo movimento Nossa São Paulo e pelo Instituto Etos, 220 cidades assumiram compromisso com o programa Cidades Sustentáveis. Entre elas, Campinas está se destacando, isso já está no portal, quem quiser ver, www.cidadesustentáveis.org.br, Campinas se destaca como uma das cidades que mais indicadores informaram, são 76 indicadores informados, dos quais 68 têm metas para ser feitas em dezembro de 2013, em dezembro de 2014, em dezembro de 2015, em dezembro de 2013,